É necessário, você precisa garantir que você está em conformidade com tudo que o Banco Central, né, ele coloca ali como necessidades que você, enquanto instituição, precisa garantir, tá, a agenda do Banco Central. E aqui a WSO2 realmente ajuda vocês a entrarem em Compliance. Então, eu gostaria de chamar aqui no palco virtual, se tiver tudo pronto, eu acho que sim, o Márcio e o Luiz. Então, o Márcio Solutions Architect da WSO2 e o Luiz, que é o Enterprise Architect da 7.1. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Nick? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Nick, tudo bem? O palco é de vocês. Obrigado. Obrigado, Nick. Bom, pessoal, bom dia, né, primeiramente agradecer a participação de todos vocês aqui no WSO2 Summit. Espero que estejam curtindo o evento. Como o Nick já falou, eu me chamo Márcio Menezes, eu sou um dos arquitetos de soluções da WSO2. E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a nossa solução de Open Banking, falar um pouco a respeito de como a WSO2 tem se posicionado e tem ajudado instituições financeiras a estarem aderentes com as regulações de Open Banking do Brasil e de outros lugares também. É uma dúvida que é bastante comum de pessoas que conversam com a gente justamente como que a WSO2, sendo um player global, um provedor de tecnologias que são agnósticas, como que ela endereça um mercado que é tão específico? Qual que é o plano de evolução e de manutenção desse produto que é tão específico aqui de Open Banking no Brasil? Então, um dos objetivos ao final aqui dessa apresentação é que isso esteja claro também para todo mundo. Aqui comigo está o Luiz Coabara. Luiz, como o Nick já falou, é um enterprise architect da Sevencom, que é uma parceira certificada de serviços da WSO2. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom dia, Márcio. Tudo bem, e você? Tudo jóia, Luiz. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho, Luiz, eu te passo a palavra, você pode se apresentar melhor, apresentar a Sevencom. Tranquilo. E o Luiz vai estar aqui com a gente compartilhando compartilhando aqui as suas experiências, um pouco da sua experiência de campo, implantando soluções de Open Banking aqui pelo Brasil. Não sei se está todo... Eu estou compartilhando aqui um deck, não sei se o pessoal... Pronto. Já está aparecendo. Legal. Então, vamos lá que o tempo é um pouco curto. Aqui eu já falei da gente. Legal. Eu queria começar dando um overview para colocar todo mundo na mesma página. e eu gosto de utilizar esse diagrama de arquitetura, que é um diagrama bem high-level, bem abstrato, agnóstico de produto, inclusive. Mas ele é legal para a gente listar quais são os principais pilares de uma stack de Open Banking. Isso do ponto de vista de um transmissor de dados, de uma instituição financeira transmissora de dados. E são várias camadas envolvidas aí. Que não é novidade para muita gente que o jogo todo começa nas camadas mais internas, que é a camada dos sistemas de core bancário. Aqui são, de fato, os sistemas que detêm as informações que vão estar sendo compartilhadas, os sistemas que vão processar as transações que estão sendo iniciadas pelas APIs de Open Banking, e que, na grande maioria das vezes, são sistemas legados, que já fazem parte do parque tecnológico das instituições por décadas e não estão preparados para expor os dados nos formatos e complicar com os padrões de segurança que o Open Banking tem demandado, com os fluxos de segurança sendo demandados pelo Open Banking. Então, aqui a gente está falando de sistema de conta corrente, sistema de liquidação de pagamentos e etc. E aqui, adivinha, aqui não tem muita mágica. Dificilmente um banco vai conseguir fugir da necessidade de ter que integrar com esses sistemas de core banking, independente da plataforma, da solução de Open Banking que está sendo plugada em cima deles. Em algum momento, a fonte da verdade vai precisar ser sensibilizada, ser acessada. E é justamente em cima desses sistemas de core bancário que a gente começa a construir algumas camadas para viabilizar o Open Banking. E a primeira delas seria a camada, o pilar de integração, que é o pilar que está sendo ali responsável pela transformação, como o nome já diz primeiramente, por integrar com esses sistemas de core bancário e realizar as transformações, as agregações de dados que são necessárias para que esses dados sejam expostos através das APIs. Um segundo pilar seria o pilar de gestão de APIs. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese que algumas pessoas fazem uma relação com APIs com simplesmente a forma de expor um fluxo do meu barramento de serviços ou um microserviço meu para a rua, para os meus consumidores. É isso também, mas não apenas isso. Uma plataforma de gestão de APIs vai muito mais além, porque ela traz governança para todo o ciclo de vida das APIs. A API como um ativo. Assim como o microserviço, a API também é um ativo que precisa ter governança, precisa estar catalogado, precisa ter o seu ciclo de vida gerenciado, desde o desenho, a definição das políticas de segurança, de controle de vazão, promoção, ciclo de vida, de promoção entre os ambientes de dev, que é a produção, e também a publicação dessas APIs no portal do desenvolvedor. O portal do desenvolvedor é um componente crucial aqui de uma plataforma de gestão de APIs, que é por meio dele que o seu universo de consumidores, você vai engajar o seu universo de consumidores. Eles vão conseguir ter autonomia, encontrar as APIs, verificar as documentações, gerar SDKs, utilizar os ambientes de sandbox para testar as APIs, etc. Então, tudo isso faz parte aqui do pilar de gestão de identidades, de gestão de APIs, desculpa. E, por último, mas não menos importante, o pilar de gestão de identidades e acessos, que aqui, no caso aqui de APIs de Open Banking, ele é a porteira de segurança, por onde os seus consumidores vão estar se autenticando, e obtendo as autorizações necessárias para invocar as APIs de Open Banking, integradas com a plataforma de gestão de APIs. Falando aqui de Open Banking, não tem como falar de Open Banking sem falar de gestão de consentimentos. A gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil, como um dos pilares, uma das fundações da solução de Open Banking. Então, é crucial que a plataforma consiga gerir o consentimento dos usuários. Os bancos precisam gerir os consentimentos dos usuários para que esses dados sejam compartilhados. Então, é um grande desafio dos bancos implementar essa caixinha de gestão de consentimentos. E um outro seria a capacidade de autenticação forte do cliente, que é justamente implementar uma autenticação de múltiplos fatores, que, baseado no risco da transação, baseado no contexto, ela vai pedir um ou mais fatores de autenticação para o seu cliente final. É um grande diferencial aqui dessa camada, desse pilar de gestão de identidades e acessos. E agora sim a gente faz um paralelo com os principais produtos da WSO2. São os carro-chefe da WSO2 que são especialistas em cada um desses três pilares. Não são produtos novos, são produtos que já estão aí no mercado há bastante tempo, amplamente adotados mundialmente. Não é o foco aqui da apresentação a gente entrar em detalhes aqui do produto API Manager, do Identity Server. Quem acompanhar as talks subsequentes do Renan e do Miguel, acho que eles vão estar detalhando mais aqui a solução de API Manager e Identity Server. E a solução do... Um terceiro seria o Enterprise Integrator, que é a nossa solução de barramento de serviços da WSO2. Aqui, quando se fala de barramento de serviços, algumas pessoas fazem uma relação com aquelas soluções tradicionais de Enterprise FCBus, que são monolíticas, centralizadas, difíceis de escalar, mas que não necessariamente precisa ter esse estilo de arquitetura. Então, a solução de bus da WSO2 já tem a sua arquitetura evoluída, os fluxos já podem ser implantados de forma independente, orientada a uma arquitetura de microserviços, que é muito mais aderente a estruturação de times, que hoje em dia é bastante comum nessa camada de transformação, os times serem descentralizados, independentes, responsáveis pelas suas próprias stacks, suas infraestruturas, seus microserviços. Então, o Enterprise Integrator é uma solução já aderente com essa arquitetura. Dentro do Enterprise Integrator, também, a gente embarca uma IDE de desenvolvimento que vai trazer produtividade, agilidade para os times construírem os fluxos, um conjunto de conectores já disponibilizados pela WSO2, e que vale a pena, numa outra sessão, a gente detalhar mais aqui essa solução. Então, esses seriam os pilares fundamentais, básicos aqui, de uma plataforma de Open Banking. E falando agora, especificamente, das funcionalidades de Open Banking que são viabilizadas por esses pilares. Aqui, a gente destaca um suporte completo às APIs regulatórias de Open Banking, e quando eu falo suporte, não é somente a exposição, mas sim também a implementação de todos os critérios de segurança das APIs de Open Banking, todos os fluxos de obtenção de tokens de acesso dessas APIs, suporte às APIs premiums, que são APIs adicionais, não necessariamente APIs regulatórias. Outras APIs que a instituição queira publicar na plataforma, inclusive ativando recursos de bilhetagem, monetização dessas APIs. A questão do onboarding dinâmico dos participantes, que é o famoso DCR, que é um dos principais fluxos aqui do Open Banking Brasil, que é o Dynamic Client Registration, e a integração com o repositório de participantes. O Developer Portal, que eu já falei, a capacidade de integrar com sistemas de core bancário, utilizando as facilidades facilidades da solução de Enterprise Integrator. Aqui do lado esquerdo, no quesito de segurança, a gente destaca a implementação completa dos principais protocolos de segurança. Então, falando de Open Banking, a gente pode considerar que é uma solução que implementa 100% a especificação FAP, e todas as suas especificações de fundação, OpenID Connect, ou Out 2.0, bem como também a questão de gestão de consentimento dos usuários, e a autenticação forte dos usuários, múltiplo fator de autenticação. No quesito Analytics, aqui a gente destaca a capacidade de produção de eventos, e a capacidade de integrar esses eventos com soluções terceiras especialistas em detecção de fraude e Analytics. Passando aqui para a próxima. Aqui seria uma visão mais de arquitetura de software, só para dar uma visão de camadas. Se você considerar aqui que é um castelo aqui na horizontal, você vai entender que é uma solução composta por três camadas, e na base desse castelo estão os produtos Vanilla, que eu acabei de falar, da WSO2, como uma segunda camada vem os aceleradores de Open Banking, que são componentes desenvolvidos pela WSO2 que vão ser incorporados nos produtos Vanilla, e vão agregar as funcionalidades principais de Open Banking. E a terceira camada seria a camada de toolkit, que é a camada de localização, é como a solução a stack vai ser localizada, adaptada para a regulação brasileira de Open Banking. Então aqui a gente está falando daquela, aqui no Brasil, daquela última milha, daquele tratamento, para dar um exemplo aqui, daquele tratamento do atributo CPF, CNPJ, na hora de criar o consentimento, ele é realizado aqui nessa camada de toolkit. Então, a mensagem aqui para todo mundo é que a WSO2, junto com os seus parceiros certificados, já entregam para o mercado aqui do Brasil e outros mercados também uma solução de Open Banking já compliant, as três camadas já prontas para serem plugadas em cima da sua camada de sistemas de core banking, e também um plano de uma estratégia de evolução e de manutenção desse produto. No final do dia, isso vira um produto. E a gente sabe que a regulação, ela evolui, ela muda, inclusive agora, nesse momento, enquanto a gente fala, muitas instituições estão aí passando por essa recertificação do DCR, com um deadline para sexta-feira, e esses ajustes justamente no fluxo de DCR estão sendo implementados aqui na última camada de Toolkit. Para finalizar aqui, só um detalhe de que é uma solução agnóstica à infraestrutura, a gente tem clientes executando essa solução nos principais cloud providers, também em infras on-premises, very metal, e também em containers. E quando a gente fala em containers, utilizando os seus orquestradores de preferência, e no mundo de Kubernetes, a AWS 2.0 vai até um pouco mais além e entrega templates, scripts de IAC, templates Helm, para facilitar a vida do pessoal de cloud, de operações de infraestrutura, para fazer o deployment dessa stack nos clusters de Kubernetes e manutenção dessa stack nos clusters de Kubernetes. E, pessoal, em resumo, é isso, é dessa forma que a gente vem entregando soluções, para o mercado, ajudando as instituições a obterem os seus selos de conformidade com o Payment Brasil, tanto funcional quanto de segurança. E é aqui que eu queria fazer um gancho aqui para o nosso amigo Luiz, que vai falar um pouco aí da sua experiência justamente na implementação dessa última milha em bancos aqui do Brasil. pessoal, era isso, bom evento para todo mundo e, assim, alguma dúvida se não tiver tempo aqui nessa sessão, a gente pode se encontrar depois aí nas sessões de networking. Ok? Luizão, é contigo. E aí